E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoal, mais um vídeo aqui de Warspea Online, né pessoal? Olha só, estamos aqui agora no Jardim Corrompido, né galera? E nós vamos aqui em qual? Na Tec Mítica, não sai da cabeça Tec Mítica. Demência? Vamos aqui na Jardim Corrompido Mítica, né galera? Então aqui, olha, eu tenho a chance de dropar equipamentos heróicos, é claro que no nível reduzido, né? Nível 22? Vai nível 20? Vai nível 24? Eu acho que eu creio que seja nível 22, né? Se caso você tenha certeza, você vai deixar nos comentários aí pra mim saber, tá? Olha aqui, e aqui nós não dropamos trajes, né? Pô, e aí Grilde, por que não bota um traje em cada torre heróica, né? Não custa nada botar um traje em cada torre heróica, né? Eu não quero! Nem precisa ser um traje bonitão, mais um traje. Aí a galera vai na torre heróica, vai ser mais um motivo pra ter o castelo, né galera? Vamos apoiar essa ideia aí, fazer essa ideia pra aí Grilde colocar um traje em cada torre heróica, né? E agora eu vou apresentar aqui o grupo pra vocês, né? Estou no Discord, já estamos aqui com o Cataclisma, o famoso Cataclisma que já participou lá do WoW, né? Tá aqui o Kill PT. E o Kill PT? A gente mudou o nome dele, porque ele não é mais o Kill Dead, é o Kill PT. Ele não é tanque, ele mata PT todinho e o cara ainda tá com Star ainda, ó mano. Tá moço! Meu Deus, mano. E tá aqui o grande Cadriano, né? O Warden. O Warden aí já está certinho, montado direitinho com a build. Só o filé, né? E temos também, claro, o Josias. O Josias tá com Star, né? Mas ele não tem problema, ele tá com Star. Já tá com os trajes dele aí. Vou pegar o meu, galera. Se inscreve no canal que vocês vão ver eu pegando o meu traje aí, beleza? E vamos aqui pro Discord agora. Bom, então estamos aqui agora no Discord. Manda um salve aí, galera. Salve! Salve aí todo mundo que tá morrendo, que a gente pede salve direto aí. Todo mundo salva. Fala assim no nome de Cristo. Já? Já podemos ir? Não. O Cadriano eu acho que não pode ir. Ah, o Adriano... Só podia ser, né? E aí, Dan? Não pode ir, Mítica? Bota aí, pra ver. Esse guarda não tá aí. Não fez herói que eu acho. Te fez herói. Meio. Difícil. Olha, mano. Guarda não é meu, fosco. Meu braço. Não, peraí, calma. Eu vou parar aqui. Cancela, cancela. Não, vou só parar aqui. Vamos lá. Começou, galera. Olha só, mano. Nunca vi esse bagulho. A gente não sabe o inferno. Eu acho que tem que eu acho. Bora matar. Só o PVP aqui, dois. Só o PVP. Bora matar aqui, não sabe? Não, eu acho que aquele fogo fato deve ser importante. 4% de vida e não tem como atacar ele. Hum. 4% de vida, na verdade. Vamos matar os irmãos dele, então. Pronto. Como é que é? Aquele fogo fato ali tem 4% de vida e não tem como atacar ele. Caramba. Olha essa árvore aí, doido. Eita, caramba. Vou vigiar. Tem que matar os vigias, eu acho. O homem vai aparecer. Tô estunado. Ai, socorro. Sai, ai. Tô estunado, doido. Vai aparecer um homem. Caraca, doido, eu tô estunadão, doido. Vocês vão morrer. Tô estunadão. Ele foi logo no real. Tô estunadão, caramba. Não vai, doido. Não vai, vocês vão morrer. Eu tô estunado. Alguém me ajuda, socorro. Saiu. Rapaz, que estuou esse? O bicho tá chapadão. Árvore da pôrida. Eita, lá vem, Adriano. Meu Deus. Ah, tinha que ser o Kill... Olha aí, não falei já, galera? E o Kill PT. Não é mais que o Dead. Eita, cataclisma, doido. Despeça esse doido no agrá, não, Josias. Árvore da pureza. Essa árvore da pureza aí, né? Tô vendo ela aí, bonita. Não vai ter coragem de chegar perto dela. Aqui, por exemplo. Não vou atacar ela não, pô. Ela é aliada, pelo menos. Vai lá pra você ver. Bora ver. Claro que eu vou ir lá ver. Aqui vai ser o doido que vai lá. Vamos fazer o teste. Claro que eu vou ir lá ver. Será quem sou eu? Olha só, doido. O Josias que mexeu nela aí. Bicho, é corajoso. Aqui tem coragem. Tem coragem. Ih, tô estunadão. Chapada também. Tô estunadão. Saiu. Aquela plantinha lá, doido. Estunadão, não saiu não. Ah, saiu sim. Beleza. Vamos fazer o que? Vamos focar só nos vigios. Não sei. Não sei como é que faz. Nós chegar lá, vamos ver o que ele vai estunar agora. Vamos ver se ele vai estunar. Estunou o Adriano. Ih, cara. Ah, ah. Eu não vou conseguir agrar, hein? Fica ciente. Beleza. E não tira dano, não, dois. Atira. Tá no Josias. Tem alguma coisa lá embaixo? Cuidado com essa bruxa aí. Ah, não. Vai ter que ir voltado. Ó. Tem uma arvelinha. Acho que tem que acionar a árvore, Cadriano. Eu tô estunadão ainda. Então vamos esperar ele, gente. Vai. Vai. Não, essa árvore aí não dá pra ativar, não. Não? Como foi que tu ativou, Cadriano? Como é que tu ativa e não fala o bagulho? Apareceu uma engrenagem. Tinha uma engrenagem. Ah, então explica pra galera saber, pô. Tem que matar aquele mob do lado ali e ativar a árvore. Hum. Pum. Ah. Agora entendi tudo. Tu vai ver, porque aqui foi assim, pô. Vamos lá ver. Vamos matar o vigia primeiro. Logo fato orientador, doido. Ele é o orientador, doido. O importante é que pra onde eu for vai dar errado. O jogo ficou. Agora quem ficou foi o jogo. Não, não, ele atrapalha. Logo, logo da mãe ele ficou. Vivo? Contigo agora. Não dá dinheiro do estunal mais fraco, não, doido? Mas a gente fala... Tô dando, joga a redenção dele. Matan? Joga a redenção? Lá vai. Joguei. Falhou, doido. Reportado. E aí, Ubisoft? 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 Olha aí, curei e tirou, doido. Minha cura é milenar. Fala, galera. De boa? De boa, galera. É nóis. Manda salve aí pro vídeo. Estamos gravando vídeo. É vídeo? É. Salve, salve aqui, pessoal. Aqui, ó. O mano, o Kaku é muito bom aqui, ó. Galera. Aqui, Cali. Apareceu. Olha aí, rapaz. Duas árvores pra conta. A outra lá apareceu o mob, ó. Agora apareceu o mob. Apareceu lá? Então vamos voltar. Vamos seguir o fogo fato. Olha ele aí, ó. Dá aí o fogo fato. O que é isso aí é gente? Ele não sei. Ele tá andando aí, ó. Ele tá me sentindo nela. Vamos lá, galera. Vamos matar aqui o resto. Já tem aqui. Nós vamos ativar a outra árvore. Então é isso aí. Tem que matar esses caras aqui pra poder ativar a árvore, né? Confere, galera. Ah, que pato. Claro. Confere. Cadê? Apareceu? Aí, ó. Apareceu. Aê, Ubisoft. Valeu. Olha o fogo fato. Oi? Reparou na esquina dali? Tinha uma nuvem. Uma nuvem tipo marrom ali. Ela sumiu agora. Quando o direte voou as árvores. Ah, não dá pra passar, né? Ou ia dar dano, né? Ah, é. Verão. Vai ver na gravação. Vai morrer, cara. Ah, eu não vi que a minha tela tá pequenininha. Ah, não apareceu do lado ali, ó. Não prestei atenção. Vai ver na hora da gravação. Eu vi, eu vi. Vamos ver na outra. Na outra parte, nós mostramos pra galera. Tem que desativar, né? Paradinha. E aí, galera. Nova área. O fogo fato. Tão matando todo mundo. Por enquanto, isso aqui tá muito mais fácil do que a outra que a gente ainda vai fazer. É porque a gente já fez a outra, galera. Então, vocês vão se inscrever no canal pra vocês não perder, pô. Do que a outra que a gente vai fazer, né? A gente já fez a outra já, galera. Tá muito bacana lá. Vai ter memes que são... Ponteira. Ponteira. Que prazer dando spoiler. Uma hora de... Não, mas tá gravado, né? E a galera não sabe, p***. Eita, caramba, olha o tanto de gente aqui, doido. Eu sou viajante no tempo. Então, a gente tá gravando de trás pra frente, galera. Essa daqui é praticamente a última. Verdade. Já foi BG, já foi TEC. Falta a Tri. A Tri tá claro. A Tri. Hã? Ó, primeiro tu fez TEC. Que seria a última. Sim. Aí tu voltou pra BG. Aham. Aí foi pra... Pra outra. Aham. Que é essa agora, né? Aí tu vai... Tipo, você foi lá no fim, voltou no começo. Foi no fim de novo, voltou no começo. Olha, aqui não tem barreira, mas tem a árvore pra nós ativar, galera. Vou ficar sentado nesse banco aqui enquanto vocês matam aí, tá? Vem, Zezio. Tchante, tchante, tchante. Tchante, tchante. Tchante, tchante, tchante. Guardem. 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 Deixa eu ativar essa daqui, galera. Show. Com pinzeiro. Tira. Deixa eu ativar, Zezio. Ah, agora que eu vi a engrenagem aqui, ó. Aí. Agora essa planta vai crescer mais rápido porque eu sou um druida e eu toquei nela. Ela vai crescer rapidão. Cadê? Matar esse aí, ele vai stunar um. Tomara que não seja eu. Estunou um aí. Fui eu. Ah, então pronto. Estunou o que o PT. Tá feito. Agora não morre mais. Duas árvores aí. E dois bichinhos pra matar. E a plantinha aí. Olha o bichinho. Estou estunado, hein, galera. Pô, a outra ficou escorreu. Eu ia puxar ela também pra matar as duas vezes. Vamos ter que voltar pra matar aquela outra planta ali quando ativar, né? Deixa eu ver. Aqui não tem nenhuma barreira. E eu vou sair daqui porque eu vou ser estunado. Filha da mãe! Galera, cuidado. Eu fui estunado e ela tá me atacando. Socorro! Eita, caramba. Olha, fiz merda, doido. Joutinho, tu usa forte, Joutinho. Boa, gente. Fui mal, Joutinho. Tem... Tem um pote. Ah, não, eu tinha. Que burro. Caramba. Pelo menos dá pra vir sozinho, que burro. Não tem muito modo. Apareceu aqui. Tem quantas estaminas, Joutinho? Duas... Eu vou gastar uma agora. Tem um pote aí. Galera, eles tão batendo um pouco aí. Ah, não. Eu vou usar a estamina agora, o pote. Eu tinha duas... Mítica. A Hero. Eita. Tá em mim, Adrian. Cês tão fazendo o que aí? Garden Mítica. Garden Mítica? Que isso? Bom demais. Tamo mitigando. Essa aqui de baixo não dá pra tirar. Espera aí, Dan. Já que o Josinha vai entrar, eu moro. Espera aí. Aí, ó. Ativou. Eita, quer ativar a arma, gente. Ativa aí, pô. Ae, ativei. Vambora. Direita e esquerda. Caça rápido, Dan. Direita e esquerda. Direita e esquerda. Direita. Não vai dar não. Direita. Caça a clima. Foi pela esquerda. A outra direita, pô. A antiga. Eita, olha. Tem um banquinho. Bora, não dá pra pular esse banco, não. Prepara que eu vou pressionado, hein. Eita, olha aqui. Sem dúvida. Tem outra coisa lá do outro lado. Tem um portal ali. Tem uma árvore lá em cima, lá, né? É por aqui mesmo. Tem uma aqui embaixo, né? Ô, Dan, a fumaça na esquerda lá, tá vendo? Lá em cima. Pera aí. É isso que eu tô tentando ver, mas eu tô esperando sair dos tons. Mata, pô. Ah, tá ali, galera. Fumaça em amarelo, ó. Acho que ela não deixa passar. Porra, vamos esperar mesmo. Tô estonado, pô. Bora, Dan. Tá saindo, saiu. Saiu. Nós devemos ficar estonado, pô. Não morrer, que às vezes não for lá. Olha aqui, galera. Fumaça, ó. Tem que desativar todas as arvorezinhas, porque se passar aí... Só que aí, se nós subir aí, será que dá pra subir por aqui? Não. Aí, nós vamos ter que subir pra aí, pra poder, provavelmente, subir pra outra árvore. Então, vamos ver. Lá depois tem que voltar. Bom, pelo menos eu imagino isso. Então, a gente vai subir, porque tem uma árvore lá embaixo, lá. Eu acho que nós vamos ativar ela lá em cima. Nós vamos apertar na árvore pra ativar ela, tá ligado? Que nem aqui, que nem na equilama ali agora embaixo. Sim. Aí, ó. Ativa ela. O Diosias ativou. Nasceu aqui embaixo. Nasceu? Nasceu. Aqui em cima tem as coisas também. Aqui em cima, aqui tem árvore também. Vamos matar aqui embaixo, nós vamos lá em cima. Beleza. Se a pessoa nós desbloquear uma conquista secreta, você fez todas as torres míticas. Será? E de repente... Aí, eu falei, mas não saiu não. Então, vamos lá. Vamos lá em cima. Olha o boss que é top, mano. Cadê o boss? Ali na esquerda. O boss na esquerda? Nós vamos desbloquear pra passar pra ele, né? Caramba. Cadê o boss? Caramba, olha... Mano, que boss é esse, doido? Ué, é doido, né? Olha só, doido. O que é isso? Tira a frente e manda o meu grupo, galera. Caraca, velho. Que boss bonito, doido. Quer dizer, ele é feio. Ele é feio, mas... Ele é só na estrada. Ele é só sofre, galera. Ele é só... Ele é feio. Ele é feio doido, mano. Eu acho que eu entendi a referência. Bora, mata, mata aqui em cima. Cadriano. Vai, Cadriano. Já saiu, já. Já saiu agora. Ele fica tão... O Cadriano tá parado olhando pro boy, gente. Deve se levar em consideração que esse boy aí é mais bonito que o da Tec. O da Cupinzeiro. Esse daqui é mais bonito. Não, não. Mas o do Cupinzeiro é bonito também. Não, não. Pra mim, o Cupinzeiro tá... No Cupinzeiro ainda é melhor. Ah, não, cara. Eu achei esse aqui mais bonito. Esse aqui é igual o monstro do lago, doido. O monstro do lago mestre, sei lá. Sabe qual é o mais feio? O mais feio da Tec. Ah, é. Ativa aí, Jô. Ativa aí. Tem que... Não, galera. Tem que ver aí. Tem que fazer uma votação, que é o mais bonito. Ah, é. Vamos fazer. Vamos fazer. No final. Tem que ir no final, pô. Vamos barrar da Tec, BG, Tri, Garden. Ah, saiu a fumaça, Adriano. Fizou. Aham. Então agora nós já podemos ir pro boss. É. Não vai dar nenhuma estamina, porque nós estamos indo pela primeira vez e tal. Mas aí... Você pode gravar aí. A galera que assiste e grava vídeo, tá gravando fazendo nenhuma estamina. Não pode esquecer o salve aí pro Neymar. E agora a gente tem mais. Aí, Dan. Agora, mano. Quem tá levando porrada, sou eu? Aham. Ah. Eu queria fazer um vídeo do Neymar, Josias. Mas eu não pensei em nenhum lugar que nós morre todo mundo junto. Aí ia falar. Neymar. E todo mundo morria. Ah, eu tenho, hein. Lesma. Ah, lesma? Ah, não. Ai, caralho. Não, meu Deus. Ah, vai demorar. Só se a gente for todo mundo sem roupa lá. Agora... Vamos matar, né? Eu acho. Não sei. Vamos matar. Já vai dar duas estaminas mesmo. Na verdade, nós não sabemos o quanto de HP tem o Boss, né? 300k, o Boss? Será que dá? Vamos pro Boss, vamos pro Boss. Então, bora. Não dá, não. Vamos ver se ele... Quais são as habilidades do Boss. E o Zias, o cara jogou o carapanante. Olha só, o Boss, galera. Ele tá usando habilidade, ó. Ó, Sagar ou Abominével. Abominével, Homem das Naves. Nem sinal do Abominével, Homem das Naves. O Abominável, galera. Tá uma fanguita aí também. Top da galáxia. Vocês vão arrasar, quebrar tudo. Um beijo. Tô tomando dano, doido. Fica aí de olho o que ele tá fazendo, galera. Pra nós ver se nós conseguimos identificar e tal. Não dá, não. Dá uma instante não. Lógico. Se a gente chegasse com uns 3 minutos, 3, 2 minutos e meio. Não, se nós não tivéssemos enrolados. A gente enrolou bastante. Não, a gente só perdeu o tempo naquela descida direita ali. Que era pra gente ter vindo direto pra esquerda e depois voltado. Ó, a gente poderia farmar, pô. E aí eu mostro pra galera o que a gente droppou nesse 5 a ida de farm, entendeu? A gente quer ir a toda gestão, mas não. Pois é. Aí, caramba. Caramba, doido. Ele bateu em área aí, galera. Ele bate em área. Se liga. Ele bate em área. Tá todo mundo fregado. Todo mundo vai ganhar, todo mundo vai perder. Vai todo mundo perder. Tá, e eu acho, eu acho que aqui o BD também consegue tancar. O BD fala. Não parece ser tão difícil. É, então se vocês não ver o farm no final é porque nós já fomos, já fomos a outra já, galera. Já tá gravado. Só falta eu editar. Tá brincando. O que você acha, Nathana? Você acha que o BD consegue tancar aqui? Olha aí, doido. Caraca, doido. Cuidado, galera. Caramba, ele matou meu pet, doido. Cuidado aí que o BD. Tô curando a galera aqui. Olha o tempo, gente. Beleza. Mano, o cara jogou a chuva do Necromante, galera. Olha o tempo. Fala pro cataclisma aí. Tcharam. Não, ninguém saiu. Olha. Ih, doido. Ele usou um negócio aí muito louco aí, bicho. Eu não consegui ver, não. Um raio de luzes. Olha que bacana. Eu vi esse raio. Olha aí, ó. Viu? Ele me deixou com... É dano em área. É dano em área. Ele tá batendo 300 em todo mundo. Caraca, dele. Ele é mauzinho. Vou esperar ele ficar com vocês. Não, o que eu achei bacana foi a chuva ácida. Matou meu pet, doido. Olha aí, ó. Se liga. Caraca, doido. Aí, tem que ter um pratezinho pra curar em área. Pois é. Ele punou nas duas de vez, galera. Tô vendo. Vou curar agora o cataclisma. Ele é o pai dos druids, então. É o Gul'dan. Não, Gul'dan não. É o... Ilidan. Olha só, doido. Cataclisma vai morrer, Josecha. Vai morrer, mano. Só ele pode. Vai vir um drop. Esse poderzinho verde dele é muito firme. Tá bem que ele já vai morrer, já. Que eu tô curando vocês aqui. Tô curando um, cura o outro, cura um, cura o outro. Olha o drop, olha o drop. Dropei no boss, galera. Falei que ia ter drop, olha. Não disse. Por quê? Mas eu dropei. Vamos ver aqui. Pegar meio mágico. Ah, barra. Ah, catalisador comum. Eu dropei barra, galera. Vamos ver quanto de GP dá. 700 de GP sem porção, galera. Tá aí o dano, caso vocês queiram tirar a dúvida. Ah, dá bastante. Mais, mais, mais. Aqui o dano que eu curei. Lembrando que o torneio tá dobrado. Tá dando o dobro de GP. Ah, é verdade. Então é 350. Acertou. Ah, miserável. A gente vai pra lá, Lão. A gente vai na outra lá? Então, bora. Não, pera aí. Deixa eu encerrar aí. Então vamos encerrando o vídeo aqui, galera. Manda um salve aí. Valeu por ter ajudado aí a gravar o vídeo. Salve. Aí. Valeu, salve a vida aí. Salve a vida. Salve a toda a galera do Discord que tá aqui, moleque. Isaac, Macy Trixie, Samu, Samu, Krell, Shope. Salve, galera. Então, galera. É isso aí, né? Encerrando mais um vídeo aqui no canal, né? Foi muito bacana, né? Eu gostei de fazer essa TW. Nossa, mano. Que boss bonito, mano. O da Tri, ele é... Ele é... O da... O pinzeiro. Ele é bonito. Ele é muito bonito. Mas o que eu não gostei do boss é que ele não usa skill. Esse aqui usou skill. Usou bacana. Vocês vão ver a do Tri, né? Já gravamos. Eu vou editar. Vai tá mais divertido que esse, eu acho. Que lá foi bem engraçado. A gente morreu e tudo mais. E agora nós vamos na Tri, né? Que é da T3, galera. Não sei como é que vamos fazer lá. Nós vamos se organizar aqui. Se inscreve no canal, né? Marque o sininho. Aí vocês vão perder. O próximo vídeo vai ser do confiseiro depois da Tri. Que aí nós vamos fazer a votaçãozinha lá. Pra ver qual é o boss mais bonito. Vou printar, vou fazer uma montagem. Quem sabe, não sei. No Facebook nós decidimos qual é o boss mais bonito, né? Então é isso aí, pessoal. Até mais. Aquele forte abraço, pessoal. Fico com Deus. Até o próximo vídeo aí no canal. E falou, galera. Fui! Fui! Fui!